Música Saudações peregrinos, sejam bem vindos ao Portugal Medieval E se esta é sua primeira vez em nosso canal, podem me chamar de Beto, sou arauto, escriba e peregrino deste canal E hoje me acompanhe em nossa peregrinação para conhecer a nobreza da família Melo Se você gostar deste conteúdo, demonstre dando aquele like E se você ainda não é um peregrino, se inscreva em nossa guilda E vamos juntos desvendar as histórias da era medieval Nossa família tem laços inquebráveis com o grande reino de Portugal Onde servimos a coroa com honra e devoção O progenitor de nossa linhagem foi Dom Pedro Formarigues E teve como filho varão Dom Paio Pires de Guimarães Nobre cavaleiro, fiel servidor de Dom Afonso Henriques Também senhor dos Morgádios de seu pai Localizado em Ribas de Vizela A linhagem continuou pelo seu filho Reimundo Paz de Ribas de Vizela Pelo que teve ainda como descendente Dom Soeiro Reimundes de Ribas de Vizela O qual serviu como esforçado cavaleiro Chegando a envergar o cargo de Alferes Mó do reino de Portugal O que lhe rendeu honrarias e riqueza Chegando a fundar na Serra da Estrela Uma vila pelo qual nomeou como Melo Que do latim Merulo Que quer dizer puro ou genuíno E nossa linhagem seguiu com o filho de Dom Raimundes Dom Mensoares de Melo O primeiro a envergar nosso honrado apelido ou sobrenome E assim como nossos antepassados Vestiu uma armadura e ergueu sua espada para defender Portugal Servindo a Dom Afonso III como seu leal Alferes Mó Participando da campanha da conquista do Algarve E na tomada de Faro Por seus serviços Lhe fora confiado o governo das cidades de Leiria e Gouveia E deste nobre cavaleiro Seguiu nossa descendência Dom João Ribeiro Gaio Bispo de Malaca Nos cantou a seguinte quintilha Os melos dos melos vêm Dos que em Roma triunfaram E na Lusitânia tem A sua casa que exaltarão Sem ser segunda a ninguém Assim como também Manoel de Souza da Silva Nos escreveu esta seguinte trova A casa ilustre e grande dos riba de Vizela Acha-se origem nela Dos melos, alves e sandes E outros que procedem dela As armas que carregamos com muito orgulho e honra são Digoles com dobre cruz de ouro Acompanhada de seis bezantes de prata E bordadura do segundo esmalte O nosso timbre Uma águia estendida de sable Besantada de prata Centrado no coração do brasão Encontra-se a dobre cruz Ou a cruz dupla Símbolo medieval Da devoção de um cavaleiro a Cristo No presente caso Estando na cor dourada Aplica-se também esta mesma devoção A coroa de um rei Os seis bezantes em prata Demonstram os elos de vassalagem A coroa que perdurou por mais de uma geração Criando um elo de sangue e espírito A águia em sable Outra forma de devoção a um rei Uma devoção forjada no seio da fé cristã E esta é a nossa força Servi sem destemor a coroa Como servimos a Deus e a igreja Esta é a nossa força Esta é a força dos medos Bem peregrinos Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem aqui os seus comentários Bem como sugestões de novos conteúdos E nos vemos no próximo vídeo Até lá peregrinos Tchau 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 Tchau